E aí gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer... Eu vou mostrar pra vocês a minha maleta de maquiagem, tá? Ela é bem grande e eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu não vou mostrar produto, tipo... Ah, olha, eu tenho esse batom e esse batom e tem... Ai meu Deus! E eu tenho este batom aqui também, que é dessa marca. Não gente, eu não vou fazer desse jeito. Porque senão o vídeo vai ficar muito, muito, muito comprido. E demorar mais pra eu passar no YouTube, tá? Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo detalhado, mostrando tudo. Deixa o seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e coloque aqui nos comentários. E ah gente, quem se inscreve no canal recebe todos os meus vídeos em primeira mão. Bom, a Giovanna não está aqui no canal com a gente hoje. Por quê? Ela teve aula hoje e eu não tive. Então, uhul! Um dia de folga eu tive, né? Então, eu tô preparando e gravando vários vídeos pra vocês. Então é isso, bora acompanhar o tour pela minha maleta. Ah, avisando, de novo, eu não vou mostrar produto por produto, tá? Difícil? E no final do vídeo eu vou mostrar ela em si, o tamanho, tá? Primeiro eu vou filmar de cima, tá gente? Então, bora lá acompanhar o vídeo. Olha gente, essa aqui é a minha maleta, tá? Pra eu me falar com vocês, eu vou ter que abaixar aqui, ó. Pra eu não conseguir enxergar. Essa é a minha maleta, ela é toda brilhante assim, ó. Ela tem essa alça. Opa, tá abertando. Tem essa alça. Aí ela tem dois fechos que vocês jogam pro lado e apertam. Ó, vou mostrar. Joga. Opa, não foi. Tem que erguer esse. Jogar. E aperta. É assim que trava, e pra destravar você só puxa pra cima e tira. É assim que abre e fecha, né? Destrava e tranca a minha maleta. Então, ela é assim, gente. Ela é daquele jeito que você abre, estilo camarim. Volta aqui, porque se você não conseguiu ver. Bom, aqui no começo tem todos os meus batons, tá? Então, aqui tem os líquidos, aqui tem os embala, e tem mais um aqui que não coube aqui. E tem os de lápis. Ah, gente, não são todos os meus batons. Opa, tá caindo. Que estão na maleta porque não cabem, tá? Fica quatro ainda no meu banheiro. Que quando eu tô atrasada é mais prático, tá? É mais prático, mas é porque eles estão no meu banheiro. Porque não cabe aqui, né? Tá difícil. Aqui fica todos os meus pincéis. Então, blush, pó, contorno, tem pincel de boca, sombra, isso ali, tudo. Aqui tem todos os meus lápis. Um apontador pra mim já, tipo... Ah, vou usar esse lápis. Eu já tenho o apontador. Tirando esse aqui da quem disse Berenice, né? Aí eu tenho uma esponja aqui, que às vezes eu tiro excesso de alguma maquiagem. Aí pra isso que eu uso a esponja. Aqui embaixo eu tenho esse porta-joias, que eu tenho algumas pulseiras. Então, se eu for pra algum evento levar minha maleta, eu já fico com a maquiagem pronta. Eu tenho pelo menos um acessório pra pôr. Aqui embaixo tem uma caixinha de coração. Quem não quer focar, ela é branquinha, uma caixinha de coração. Aqui eu guardo algodão, que eu levo dematilante. E aqui na minha maleta, aqui embaixo ainda, tem um brilho. Porque não cabe aqui, não cabe aqui. Ele é muito grande, gordinho. Ele é um robozinho. Então ele fica aqui embaixo. Aqui desse lado tem todos os produtos de pele. Então tem base compacta, blush, base líquida, algumas coisas. Aqui fica todos os rímeles. Tem um espelhinho de mão também aqui, ó. Que é muito útil. E aqui tem todos os rímeles e delineador. Então tem o rímel em color... Encolhor não. Rímel em color. Tem o delineador. Tem o rímel preto, normal. Aprova d'água, assim que você aprova d'água. E aqui eu tenho duas paletas de maquiagem. Tá? Uma brilhante e uma fosca. Aí quando você fecha ela fica assim, gente. A minha maleta, ela tá bem pesada. E ela já tá bem cheia, assim. Bem completa. Então, bora ver ela agora. O tamanho dela pra vocês terem noção. Tá? Vamos lá. Bom, gente. Vocês já viram um pouquinho, né? A minha maleta. Deixa eu sentar um pouquinho mais no meio do vídeo. E a minha maleta tá aqui, ó. No meu colo. Deixa eu vir aqui pra cá. E, gente, eu vou fechar aqui. Eu vou cravar, né? Porque se eu erguer ela vai cair tudo, ó. Preparado. Preparado. Para o tamanho desse negócio. Vocês não têm a mínima noção. Olha isso. Olha isso. Cobre todo o vídeo, gente. Pera aí. Pra vocês conseguirem ver a maleta em nível, eu vou colocar assim. Vou levar um pouco mais pra trás. Ah, tá escrito aqui, ó. Minha maleta de maquiagem. Então, olhem, gente. Olhem o tamanho disso. Olhem a minha cabeça perto. Ui. Vou prender meus cabelos. Gente, olhem o tamanho disso. E ela é muito pesada. Então, ela é assim, ó. Prata. E com esses brilhos. Ó. E atrás é a mesma coisa. Embaixo ela tem uns pezinhos, ó. Pra ela ficar de pé. E é assim, gente, ó. Ela é bem grande. Olha a minha cabeça perto disso. E ela é pesada, gente. Eu tô fazendo musculação aqui, ó. Pra aguentar essa bichinha, viu, gente? Porque ela é bem pesada. Bem pesada, bem pesada mesmo. Tá? E, gente. Se vocês quiserem que eu... Né? Fácil. É... Fácil não. Né? Mas tá. Que eu mostre de todos os produtinhos. Ou, tipo, só os lápis. Ou só os batons. Ou só as paletas de maquiagem. Vocês escolhem. Ou mostra tudo direto em um vídeo só. Deixa aqui nos comentários, tá? Então, é isso. Ah! Pra quem quer saber onde eu comprei. Eu comprei na 25 de março. Metade dos produtos eu comprei lá também. Porque eu aproveitei que eu tava lá. Já fiz umas comprinhas por lá. Tá? Então é isso, gente. Ah! O batom do vídeo de hoje. Eu estou usando um gloss. Ele... Um gloss da Capricho. É um brilho labial rolon. Que é o da Capricho. É esse que eu estou usando, gente. Ele é um bem simples. Porque o centro das atenções foi a minha maleta. E não o meu batom, né, gente? No vídeo anterior eu tava com o batom mais escuro. Porque era um vídeo mais neutro, né? Então é isso, gente. Eu comprei a minha maleta na 25 de março. Eu comprei duas maletas de maquiagem. A primeira... Eu comprei duas assim, né? Eu fui lá. Comprei a minha maleta. Aí eu fui no estacionamento. Deixei minha maleta lá. Esqueci lá. E roubaram. Aí depois foi. E eu tive que voltar a 25 de março e comprar tudo de novo. Gente... Ai... Eu nunca esqueço. Aquela maleta era linda. Linda. Ela era menor, lógico. Mas ela era tipo... Ela não é do direito. Mas ela era meio roxada. E umas borboletas. Nossa, gente. Era a minha maleta dos sonhos. Mas eu tô muito feliz com essa daqui, ó. Ela é muito linda. E como roubaram aquela minha maleta. A minha mãe decidiu comprar uma bem maior. Pra gente... Tipo... Esquecer daquela, sabe? Aí ela comprou a do dobro. Tá? Porque... É... Aquela maleta eu acho que ela dava aqui, dessa. Mais baixinha. Era mais fácil de carregar na mão. Assim. Ela era bem mais fácil. E aí... E aí... Vai esquecer disso. Eu não... Tipo... Foi... Ela tava com o meu pai também. Aí... Foi... E comprou... Ela comprou... Tipo... Não tinha outro daquele modelo na loja. Ela foi e comprou a maior que tinha na loja. E foi... 135 reais. Tá? Oi? Uh... Ela é bem grande. Ela foi 135 reais. Só a maleta. Tá, gente? Então é isso. Um beijo. Deixa o seu gostei. Avalie o vídeo. Tá? Se inscreva no canal pra receber todos os vídeos em primeira mão. Como o vídeo da maleta. E provavelmente o próximo vídeo que eu vou mostrar todos os produtinhos da maleta. Tá? Então é isso. Compartilhe. Deixe seus comentários. Sua ingestão de vídeo aqui nos comentários também. E é isso. Se inscreva no canal. E me siga nas redes sociais. Me siga lá no Instagram. Tá? Mais pra frente eu vou ter um exame chat pra vocês me seguirem também. Então é isso. Um beijo. Ah! O meu Instagram é teia2512underline. É bem fácil, tá? Então... Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!